Fica, diga, como são Parada! Ai, pelada, é isso? Pegada de verdade, sabe? Bora aí Dito por força, daquele jeito Exato, homem Na emenda Mais uma pegadinha do canal André Malheu Pegadinhas do Brasil Alô? Opa, dona Paulina Tudo bom? Tudo bom Dona Paulina, a gente tá aqui do cartório Os irmãos E a gente tá aqui com o imigrante Não é um estrangeiro de fora E ele só pode ficar no nosso país Se casar A gente soube que a senhora fazia Esses casamentos arranjados assim Por dinheiro, entendeu? Não, eu não tenho ninguém pra casar, não Mas não disseram que a senhora cobra um valor Pra fazer de conta que casa? Não, meu senhor Tomara que não tem casamento Mas diga um valor que seja bom, dona Paulina Porque se for muito alto Ele diz que bota uma meia sola E se casa com a jumenta Respeita, rapaz Me respeita Ele tá dizendo que paga pelo casamento Mas a senhora tem que carregar ele nas costas Vai se a p*** que pariu, cara Vê se você tem moral, tá? Cidadão, deixa de se intrometer no casamento da sua mãe Você vai a p*** que... Você vai a p*** que pariu, cara Vai arrumar trote com outra pessoa, cara Que não tem otário, não Deixa de ser ciumento, agilado Divida esse homem com sua mãe Ah, se... Ah, se f*** pra lá, seu fila da p*** Ele é árabe Ele pode ter duas mulheres Tu e tua mãe Ah, se f*** Vai tomar no seu r*** Fila da p*** Se manque, seu safado Ele é igual, mãe Ele é árabe Árabe, pode ter duas mulheres Vou ligar aqui, não quero ver o pipoco E eu, Drumo? Olha, mais que essa Alô Alô, Belavina? É Belavina, é? É Belavina, eu tô ligando pra saber Qual o melhor dia pra senhora vir aqui pra palestra De palestra A senhora quer que reserve o ginásio pra poder dar essa palestra Palestra de quê? Palestra sobre computação, tecnologia, HD, stand, no pendrive, essas coisas, né? Não, eu não sei disso, não Eu nunca marquei com ninguém sobre isso, nem Eu... Me diga uma coisa, dona Belavina Nessa palestra a senhora vai ensinar alguma coisa de como ser rata Como é que eu vou dar palestra de computação se eu nunca fiz? Mas a senhora não inventou o fogão Wi-Fi pro pessoal cozinhar à distância sem fogo Eu tô fora disso aí, meu amigo Pois tá dizendo aqui no cartaz da palestra que a senhora vai dar um curso de como descobrir a senha do Wi-Fi do vizinho Quem que... quem que... quem que mandou fazer isso? Ah, seriamente, eu tô em contato com a Universidade de Harvard dizendo que ia dar essa palestra Não, meu amigo, dá... Dê licença que eu nunca, 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 nunca... Porque eu liguei pra ninguém dizendo que ia dar palestra pra ninguém nunca Ninguém prova isso que eu fiz isso, que eu nunca fiz Por que que um certificado do curso assinante pela senhora no final tem aqui o seu nome, mas mamilo de pires Vá, dá, vá, vá, você, bai, turo, sem vergonha pra p***, que pariu, filho de rap*** Ó, meu filho, eu sei que é um p*** pro p***, num p*** da sua mãe, diga É isso, p*** Eu não aguento a mim, não é disso não, viu, mulher? Amare Eu liguei agora que eu já digo o PAD, viu? Diga lá Quanto o PAD beija a vida, a mãe, beija o filho, o neguinho dá beijar a filha Será aí? Ô, 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 ô Alô? Alô, dona Artesha? Diga Dona Artesha, a gente é aqui da Secretaria de Saúde e tá ligando pra senhora pelo seguinte A gente recebeu uma denúncia de que a senhora estaria alugando o seu próprio corpo pra tomar injeção no lugar das pessoas E isso é um crime adiundo Só pode ser um trote, né? Não, isso é verdade Você não tem o que fazer não, porque eu acho que você poderia procurar o que fazer, porque nem injeção eu tomo E o pior, dona Artesha, você tá dizendo que a senhora tá cobrando por esse serviço Como é? A senhora toma injeção pelos outros e cobra pra fazer isso Meu querido, eu beto essa injeção Pois é a denúncia de que as pessoas que tinham medo de injeção por causa da dor pagavam você e você tomava injeção por elas Principalmente na parte das nádegas Meu amigo, vai procurar o que fazer Meu amigo, vai procurar o que fazer Porque eu não posso, eu não posso admitir um negócio, um calônia desse Porque olha, caralho, alugar o meu corpo pra me dar um injeção, uma injeção Isso é muito sério Eu vou, as pessoas ligam pra residência de uma pessoa e fazem uma acusação dessa Pois é que você não cobra nada, Artesha Me presta essa sua bunda murcha pra tomar uma injeção de graça no meu lugar Vá tomar no centro da tarraqueta É aí mesmo Alô, seu arrombado, o que é que tu quer, seu viado? Me trate com gentileza Tireza o c******, sabe o que tu tá falando? Quem é que tá falando? Não importa, não importa Senhoras, eu vou aí aplicar a injeção no resto da Artesha Aplique no seu c****** mesmo Pode ficar à vontade, viu? Mais negateira Vou denunciar você, viu? Tu tá me injeção nessa testona? Ixi, nem se enxerga, seu animal Ah, tu não me conhece não, viu? Nem te conheço e nem faço impede conhecer Se você também me conhecesse, meu amor Tial, viu? Tial não, e a injeção? Ah, aplique no seu c******, viu? Você se cale Você se cale Seu merda Você não tem nem o que tá fazendo não, seu filho da c****** Eu vou dar injeção pra engrossar as tuas canelas, viu? Ah, esse café errar, seu merda A injeção diferente Tchau, uau, 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 almoção O fenômeno está no ar Brigadinha, almoção Toma na grande, toma, 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 toma Toma, toma O senhor tá tudo certo, eu vou pelo senhor Lá, o senhor se lastre Lá, o senhor se lastre Alô, seu Nelson É Seu Nelson, eu sou decifrador, tradutor e PHD em línguas mortas E, por sorte, eu achei que tinha um rapaz que tá precisando falar urgente pro senhor Quem é o cabra? Não sei, peraí só um pouquinho Ei, como é seu nome, né? Ei, não... É mudo É mudo? Ah, ele disse assim, faltou um pouquinho, né? Minha esperança O senhor não sei como é que vai fazer o senhor, vai falar com o rapaz? Pode botar ele na olhinha Ah, peraí Vai com ele, é seu Nelson É seu parente, vai com ele Ah, peraí Quem é ele que tá falando? Ah, peraí É quem? Ah, peraí Ah, peraí Ah, peraí Não, eu vou parar, eu vou descer o telefone Eu não conheço, eu não tô entendendo nada, não Ei, senhor Nelson, ele tá dizendo aqui que o senhor não é parente dele, não Que o senhor foi mulher dele por muito tempo, olha Ai, dá teu c**** pra outra parte Não, é, não Fale pra ele aqui, olha Fiz de uma égua, que você é vergonha Cachorro, sem vergonha Fala da p**** Vai mandar lá Ô, rapaz, aqui é mudo Não tem nada com mudo, com peste mudo Que você não é mudo não, seu sem vergonha Você é bom? É, mas se mudo é teu verso Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha Vá, vá, p**** que pariu O Brasil é só moção É a roxa, as correntes Ô, rapaz Eu vou lhe ter agora até o refresco Eu vou ficar dizendo assim Tu não sabe com quem tá falando Alô? Alô, Raquel? É. Raquel, você sabe quem tá falando aqui? Eu não. Mas você sabe das coisas que eu sou capaz, né? Que coisas? Você sabe de quem é o seu filho? Não. Raquel, Raquel, você sabe como é meu negócio, né? Que negócio? Tá tirando onda? Que negócio é esse? Pra que você veio tirar onda comigo? É, eu tirei onda com você quando? Ó, tá vendo como você não sabe quem tá falando? Ah, eu tô falando, eu tô falando, deve ser com um doido, não? Se eu soubesse quem eu sou, você não dizia isso. Ah, tchau, tchau. Ah, tchau porque você não sabe quem tá falando. Então em qualquer coisa você me deu o seu nome, hein, meu querido? Ah, porque você foi inventar uma história comigo. Mas que história foi inventar com o quê, menino? Uma história comigo e com minha família que você inventou. Eu não sei nem quem é você, imagina sua família. Ah, mas você não sabe quem eu sou, Raquel. Mas eu sei que você é refresco. Ah, você tá com safadeza, rapaz? Vai ter a vergonha, se oriente. Refresco? Tá com safadeza, não quer se identificar? Ah, não ligue mais não, viu? Ô, ô, ô! É, 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 é... Só que não sabe o quê, seu papai? Só que isso não é? Já que nem é meu filho? Não! Eu fiquei só nisso no Disney. Aí é! Eu mesmo não vou ligar mais de novo! Liga, 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 liga. On, on, on. Alô? Ei, no dos outros é refresco, né? Pra dentro de ser estafado, rapaz, ele tá fazendo má palavra, rapaz, que tenha vergonha, rapaz. Se ficar ligando aqui, vou da parte de você pegar o seu número aqui, da parte de você, viu, seu palhaço? Vem matar minha sede, refresco! Vai te lascar! Tu bota açúcar no refresco? Rapaz, outra vez, bota no seu c******, seu c****** da sua mãe, seu safado. Cê vai tomar no c****** comigo, vê, senha rapaz. É isso, refresco! Deixa a gente falar na parte da gente, rapaz. Ah, disse sim, né? Não, vai falar. Eu tô ligado no programa do Moça. Diga, diga, do Moça. Eu vou ligar agora pra Sebastiana. Venha lá. Vou dizer que ela é recatada e do lar, né? Eita! Então, secatada, né? Meu irmão, ela é conhecida como charrula. Deixa eu ver namorando ainda. Ela tá por perto do muro, embaixo assim, no escuro, tá charrando namorando. Será, hein? Onde estão eles? Alô? Alô, é a Sebastiana? É, quem é que tá falando? Sebastiana, a gente é aqui do Sindicato das Mulheres Femininas e a gente tá ligando porque soube que a senhora é recatada e do lar, não é verdade? Não, eu não tô sabendo disso, não. E porque a senhora disse que era recatada e do lar? Ah, pois, ó, desculpa eu te perguntar, que eu não tô sabendo nem o que é isso. Que eu não tô entendendo nem o que é isso. Que eu não sei o que é isso. E eu falei nada. Mas é isso no que você tá falando. Ah, meu Jesus, meu filho, desculpa eu lhe dizer. Eu sou da minha casa, nem da minha calçada. Eu só saio pra varrer de manhã. Isso aí é a gente que quer botar a gente pra trás, sabia? É, botando pra trás, né? Vocês sabem quem foi que disse isso, não? Ó, dona Sebastiana, como a senhora é recatada, a gente fica com medo até de dizer a senhora e puxa a grita, entendeu? Não, ó, eu não sou mulher de confusão. Deus me defenda de ninguém. Eu quero saber com quem eu vivo, tá entendendo? Pois, inclusive, a pessoa que disse que a senhora era recatada e do lar, disse que o senhor também tinha até um apelidozinho. Não, minha Nossa Senhora. A pessoa que disse assim que o senhor tinha um apelido, disse que o senhor era conhecida como Sarreira. Como? Com uma, é... Sarreira. Só pra minha memória, né? Ela não gostou muito, não. Eu não toque minha memória pra dizer isso. Homem, 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 homem. Alô. Alô, não. Diga assim, é da casa, é do Sarreira, o que deseja. Ai, que f... Tu mandou no c... Já dizia tu já. Tu sabe meu nome e sobrenome? Vai tomar no teu c... E foi ela que ligou pra mim, viu? Só ligou pra quem, filho de rapaz? Ligou pra mim. Ai, que f... Tu presta atenção, viz? Presta. Tu fumaste maconha vestida, foi? Vai tomar no c... Vai tomar no c... A hora do moção. Pegadinha do moção. Pegadinha é o seguinte, eu vou ligar agora pra Duca. Ela é conhecida como a velha dos peitos. A realice. Vou ficar enrolando, se não tem alguém falando um negócio sobre ela, não sei o que, é coisa muito séria, não sei o que... Coisa de uma foto ali. Eu não sei se eu... Alô? Alô, Dona Duca? Diga. É Dona Duca que tá falando, é? É quem que tá falando? É Miguel que tá falando. Qual Miguel? É o seguinte, é que aconteceu uma coisa assim aqui, é meio desagradável pra dizer. Diga. É o seguinte, Dona Duca, até a pessoa chegou ontem aqui falando, acusando a senhora de fazer coisa escondida, tá entendendo? E o que é que eu tô fazendo escondida? Que eu nem lhe conheço, meu amigo. Mas, assim, o problema não é esse. O problema maior que é isso. Diga, meu amigo. Diga que eu tô lhe escutando. Que eu não sei nem de quem é que... De que você que tá falando. Diga. Não, mas eu já sou, Dona Duca. É porque... Eu fico meio assim que o medo que eu tenho é alguém da família da senhora. Eu souber de uma coisa dessa e eu trago essa pessoa aí. Tá entendendo? Sim, diga. Aí eu peço à senhora, pelo amor de Deus, Dona Duca. Assim, eu sou vítima, não tem nada a ver com esse negócio. Aí me tiro de sair, me deixo fora. Porque assim, tá entendendo? Eu fico até meio assim pra dizer. Aí a senhora, assim, conversa direto com uma pessoa lá que foi lá em casa. Meu amigo, você... Eu acho que você tá ficando é louco. Por quê? Nem eu conheço você. Eu acho que você tá ficando é doido. Doido? Figue pra outra casa, porque aqui... Ah, eu sei que é a senhora. Não, eu não tô doido não, Dona Duca. Eu lembrei agora. Ele, quando o rei pediu o trator, aí botou aqui... É... O trator é para Dona Duca. A vé dos peidos... A senhora é vé dos peidos, né? É, e você? É zé... Tenha vergonha, vagabundo, cê é vergonha. Vé dos peidos? Vá pros... Doido, véi, cê é vergonha. Ó, e o meu telefonezinho, eu comprei um identificador de chamada. É, suspeito, é verdade. Já tô providenciando. Fez os garçãs de bom a casa, com a busca. E você, seu fechupão de... Tenha vergonha, vagabundo. Vai dar esse... A senhora engarrafa, eu suspeito. Destaque, eu vou... Eu vou... Eu vou identificar você, porque tá aqui o seu numerozinho, mas você tá ligando. A senhora bota o povo pra cheirar, é? Oh, deixe de ser sem vergonha, vagabundo. Deixou ele ali. O pão... Vé dos peidos. 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 Que lágrimas, minha filha... ão, vó de minha... Língua de sogra. Homem, 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 homem. Alô. Alô. Alô, isso é uma falta de respeito o que vocês estão fazendo, eu ligando e emprestar o cachorro. Mas respeito o que você está fazendo, seu cachorro. Não, peraí, eu estou ajudando ela, ela está me devendo, eu estou ligando só para saber como é que vai ficar. E ela fica fugindo de mim. E o que é que ela está levando a você? Porque ela não assume o que ela faz. E o que foi que ela fez? Tinha vergonha, cachorro. Ela sentou um peito que derrubou uma casa. Vai dar esse c****** bicho viado. Ai, peraí, ela ligou para cá. E qual é o número que está aí na sua bina? Olha, está aqui, letra Zé dos peigos, está aqui. Bicho, sem vergonha, vai para os c****** bicho doido. É, tu que cheira as búfas dela, hein? Vai para o inferno, vai procurar um c****** bicho doido. Nossa. Henrique! Eita, estamos ignorantes, bicho bem. Eu não sei se eu ligo de novo. Duca, velho do espelho, é uma topa. Chega! Deixa eu ver. Home, 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 home. Home, home, home. Diga. Alô. Oi. Ô, papai, tudo bom? Rapaz, eu não estou cuidando de jeito nenhum. Sou eu, não está falando aí com a velha do espelho. Ih, rapaz. O que é? O que é o quê? Pergunta é eu. Mas não é dona Duca, velha do espelho. Vai tomar no c******, rapaz. Ô, ô, se fosse... Rapaz, eu vou dizer... Vai, 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 um beijão. De seu o quê? Seu nome? Ô, meu nome é Miguel. O que é Miguel? Miguel é o do c******. É, não sou mais dona Duca. Ah, você quer conhecer bosta, rapaz. Vai, não sou ela aí. Vai, filho de uma égua, rapaz. Não sou ela aí. Vai, vai, diz que é. É Miguel. Miguel é o seu c******, rapaz. Rapaz, você está me acompanhando mesmo, né? É o quê, viado velho, chapaz? O rachão é uma bufa dela. Cala a boca, viado velho. Ela já soltou alguma bufa de feijão. Vai tomar no c******. É, quando ela solta uma bufa do feijão, sai, né? Mais uma pegadinha do canal André Mano, pegadinhas do Brasil. Pegadinha, como são. É o seguinte, eu vou ligar agora pra Creuza. Liga lá. Vou ligar lá. E, 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 ela é conhecida como Garrincha. Garrincha? Eu vou dizer que é da PUS, que é a Pesquisa Universal de Saúde, PUS. Eu vou falar sobre alguns erros médicos. O erro, né? Aí, mamãe, olha pra tu. Não quero ver isso, não. Tá vontade de arrumar. Onde é que é uma Creuza? Garrincha, as pernas. Não, não, não. Alô? Alô, Creuza? Tira. Dona Creuza, nós temos aqui da PUS, que é a Pesquisa Universal de Saúde. E a gente gostaria de saber, a gente tá ligando pras pessoas em relação à saúde do indivíduo, da criatura. Como é que tá a saúde aí da senhora, da sua família? Ah, que tá ótima, graças a Deus. Mas, dona Creuza, o que é que a senhora acha de uma denúncia que nós recebemos de alguns profissionais médicos que ganham um horror de dinheiro e não pisam nem no hospital pra atender o povo? Aí fica difícil, né? Tem que tirar e jogar fora e botar outro, né, bem? Olha, outra coisa mais grave ainda. Outro médico pegou um paciente, ele ia fazer uma cirurgia com catarata no olho. Aí o médico foi, amputou o membro dele e fez uma mudança de sexo. Aí o rapaz teve que ficar como mulher mesmo. Oh, meu Deus. Não, pelo amor de Deus. Na sua opinião, Creuza, esse médico, ele pode continuar exercendo a profissão? É que nem eu já disse, não pode deixar, não pode deixar. Mas como assim, explica melhor? Tomar providência pra não acontecer. Pra não acontecer mais isso. Uma senhora de 72 anos, ela deu entrada no hospital pra poder fazer um exame de vista. O médico, despreparado, levou ela pra fazer um parto cesariano. O médico operou ela pensando que ela tava buxuda aí. Ah, meu Deus do céu. Aí não tem nem lógica. Como é que uma mulher de uma idade dessa pode ter ido com cesárea? Não pode ter lógica. Nossa, até que me fez medo disso, doutor. Acho que essa mulher não tem nada pra ter filho, não. Aí já tinha feito a cirurgia aí, as coisas. Dê licença, que chegou a gente ali, viu? Oh, peraí, não desligo, não deixou fazer mais perguntas, senhora? Sim. Ei, Creuza, não leva a mão, não. É porque disseram que tu é a garrincha. Ah, tu é tu mesmo, é brincadeira, hein? Se for pra falar direitinho, eu vou atender. Agora, se for pra vir com conversa, eu não vou atender não, viu? Eu baixo na cara. Não, eu baixo na... Me diga quem é você. Quem é você. Não, primeiro, me diga o que é que tá acontecendo aí, o que foi. Quem é... Quem é você? Eu sou eu, Jorge. Que negócio de Jorge, que negócio de Jorge é esse? Oi. Quem é esse Jorge? Quem é esse Jorge? Não, até calma, deixa eu falar. Ó, escuta. Não, deixa eu falar, não. Eu vou... Eu tenho o direito de falar. Quem é esse Jorge? Aí, só a gente não sabe. Tu não ligou pra mim? Eu liguei pra tu, eu liguei pra tu, aonde, rapaz? Aonde foi que eu liguei pra tu, rapaz? Oi, Cris, você sabe quem eu sou, me tá aqui bem. Mas, rapaz, diz quem é tu, rapaz. Tu tá pensando que tu não tá sendo rasteado aqui, não? Tu tá pensando que tu não tá, não? Eu tenho aqui, viu? Eu tenho aqui, gostando do meu telefone, viu? Eu sou eu, Jorge. Tu sabe quem eu sou, Cris. Que Jorge, rapaz? Quem é Jorge, rapaz? Quem é esse Jorge que eu não conheço, esse Jorge? Eu sou jogador. Que negócio de jogador, rapaz? Eu tenho nada a ver com jogador. Tu tem a ver com jogador sim. Tu não é garrincha, né? Que tem as pernas torta. Eu sou de rap... Eu sou o senhor de rap... Sei o quanto cê é vergonha. Garrincha. Eu vim de uma mãe, viu? Que eu tô aqui lhe esperando aqui na minha casa, viu? Eu que é isso? Porque a senhora tá nervosa, hein? Eu tô nervosa sim. Eu tô nervosa sim. Mas você devia tratar bem, né? Uma pessoa de responsabilidade como eu que tô ligando pra você e cê fica me escurambando. Mas quem é? Mas com quem eu tô falando agora, nesse momento? É Jorge. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não tenho que ficar atendendo de telefone assim, não, meu filho. Que eu tenho o que fazer. Eu sou ocupada. Eu não sou mulher vagabunda, não. Eu não faço esse tipo de coisa, né, Cris. Tu sabe quem eu sou. Tu me conhece. Não, eu não sei quem é ele. Eu não sei nem quem é você. Pra começar, eu não sei nem quem é você. A senhora tá com raiva de mim, é? Não, eu não tô com raiva. Agora eu quero que você venha aqui, venha aqui. Eu vou. Venha na minha casa aqui. Venha aqui na minha casa pra eu saber quem é você. Precisa, eu e aí? Precisa, precisa. Venha pra eu saber quem é você que eu conheci? Não, o senhor me conhece. Não, conheço não, meu filho. Conheço não. Pois é, a senhora, calma aí que eu quero que a senhora escuta o negócio que eu tenho a dizer, que é muito sério. Não, eu não posso. Eu não tenho condição nem de escutar. Eu vou baixar o telefone agora, viu? Não, eu não preciso abaixar não, Creuza. É porque eu tô ligando pra senhora humildemente, apenas pra perguntar. As pernas da senhora é iguais de Garrincha, é? É da sua mãe, seu filho de rap***. Se eu filho de rap***. Se eu filho de rap***. Sei o quanto vocês é iguais. Garrincha. Oi. Ô Creuza, por que tu fica botando o povo pra me esculhambar, hein Garrincha? Que menino que... Vai caçar o que fazer, desocupar de seus futuros. Fecha de calça, fecha de banana. Vai caçar um jumento na esquina. Pra tu dar tua roda, se tiver coçando. Ei, tu parece foi criado em cima de um jumento, né Garrincha? Se tu quiser saber quem eu sou, eu sei que pra fora eu não te espero se tu for homem. Agora vê, se tu for homem, eu sou mulher, tá entendendo? Agora eu ouço o rapaz que eu tô te dizendo. Vai caçar o que fazer, entra dentro do banheiro, se estregula sozinho. Tá me entendendo? Tu joga no meu time Garrincha. Mulher sem vergonha, tu é uma mulher. Que isso Garrincha. Joga tu, olha, joga tu os calças, tu usa calças, vai bichinho, não sei. Pro tua mulher que tu tiver. Ou se não, procura uma quenga na esquina, que naquela hora eu tenho um bocado. Pra tu encorçar, tá entendendo? Mas tuas pernas, é escrito que é de Garrincha, né? Tá com o que fazer, cê escutou. Eu posso filmar tu jogando bola, Garrincha. Desacupado. Eu não tenho que desculpar você, não. Eu posso usar tuas pernas de alicate. Você quer usar? Você quer usar? O que? Vai usar no sinidró, viu? Que é o que você vai levar daqui a pouquinho. Garrincha. Preocupe, não. Não liga mais pra mim, não, viu? Não liga você. Tá com o que fazer. Que isso? Vai limpar os banheiros, esgoto. Esqueça o meu número, eu sou casado. Esqueça o casar, tu é casado o que, viado? Quem quer casar com o viado que nem tu? E tu liga pra mim? E o viado, tá achando? Pior que tu não te quer. Tu diz isso, mas tu me ama, não ama Garrincha? Viu porquê, tu tem futuro, tá, senhor? Vira lata. Por que teu nome é Garrincha, hein? Tu não disse ainda? Eu vou ser, Garrincha é seu surico. Quem tá dizendo, sou eu, Garrincha. É seu c*********. Ah, meu Deus doido. Dizem que tu tem, é c*********, sem futuro. Oi, Garrincha, eu pare com isso. Garrincha, dá pra ficar certo pra tu ver quem é Garrincha. Ahn. Vai ter que fazer um negócio aí, tu ver. Essa tua tita seca, que é que tu tem? Garrincha, tu tá como nunca. Tita seca. Eu vou ligar pra Joanila. Joanila. Vou fazer a surpresa e dizer que tem uma surpresa pra... Oh, oi, amor. Surpresa. Ela é conhecida como Merluja. Vixe. Merluja. Aquele peixe. Ah, é, amor. Se desmancha assim, a gente... Pede não, cara. Merluja. Alô. Alô, eu gostaria de falar com Joanila. Quem tá falando, por favor? É Joanila, é? É. O importante é Joanila, era pra saber de que horas a gente chega aí pra fazer a surpresa. Surpresa de quê? É que tu tá marcado pra gente ir pra aí, a gente trabalha com isso. A gente queria saber que horas pode chegar. Ah, eu quero saber sobre essa surpresa, sobre o quê? Porque tem todo mundo aqui, Joanila. Dá maior alegria, querendo ir pra aí fazer a surpresa. Agora, eu queria saber sobre o quê? Essa alegria toda. Essa surpresa. Porque eu não sei, né? Final de ano. Não é na completão do ano. Eu posso dizer aí, quando chegar, que é surpresa. Não, eu quero saber se a surpresa vem de onde? Qual é o setor que vocês estão ligando? É aqui do setor da fecharia. É que a gente vai levar um anzol pra botar no seu beijo, merluza. E botar o c*** da sua mãe, viu? Na c*** da sua mãe, bem dentro do seu c***. Fresco, safadinha, safadu, bondeiro. Vai tomar no c***. Merluza. O que tá sendo da sua mãe? Que coisa é Joanila. Bondeiro, é? E a mãe? E a mãe? E a mãe? O bondeiro não vou, ele tem a mãe de novo, não. Vem, 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 vem. Ixi Maria. Ai, ai. O que tá falando ainda? O que é filho de c***? Eu não sei filho da sua mãe não, viu? Seu baitula. Você tá me confundindo com você. O que é que aconteceu? Aconteceu até a gente que eu devo pegar a mulher aqui. Posso pra ela aí? Posso não, que você tá na concordação. Meu amigo, mas é uma surpresa que eu tenho pra ela. Sim, mas não gosto de surpresa não viu? Se o Vanilla liberar eu morro que é surpresa pra você. Eu tô pegando nela aqui. Que vergonha essa cara de... Quem que vergonha a cara de você rapaz? Respeito. Respeito a mulher alheia. Você me respeita. Respeito o quê? Respeito. Tá pensando que tá falando com quem? Tá pensando que tá falando com quem? Se tu tá na casa de melusa, tu deve ser a chardinha. Eu falo da p****, sou filho de coa. Tu também tá fedendo que só. Seu bai tola. É o chardinho. 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 É o chardinho.